Olá galera, aqui mais um vídeo, aqui vamos fazer chucrute hoje para o canal aí, uma comida que é feita de repolho e sal, que minha mãe fazia para a gente, quando ela era na vida, aquela comida alemã e um ótimo jeito para guardar, poder guardar o repolho, que é meio perecível e não aguenta muito tempo na geladeira, então desse jeito era usado pelos marinheiros, pelos povos antigos para guardar o repolho, para guardar o repolho por muito tempo, para você ter repolho por muito tempo. Tem vários benefícios essa receita do chucrute também, e os marinheiros usavam e usavam na colheita do... no verão colhiam o repolho lá na Alemanha, ou colhem até hoje eles fazem, aí colhiam o repolho e... para poder usar no inverno, e não estragar para o tempo, durante o inverno inteiro, então é uma receita que pode durar até... por vários... por vários anos aí, se você guardar num lugar fresco, adequado, certinho, dura por vários anos. Então eu peguei o repolho, uma cabeça e meio de repolho, passei aqui no ralador, já deixei meio pronto aqui, cortei e ralei aqui. É... é... é fácil de fazer. Só o ingrediente, repolho, sal, eu vou pôr um louro, um louro, você põe... você põe o que você quiser. Olha, eu vou pôr umas folhas de louro aqui, só para dar um gosto. O certo é colocar num pote de vidro, mas como hoje eu não tenho pote de vidro, eu vou colocar aqui nesse pote de vidro, eu vou colocar uma folha de louro, vou colocar... sal, é bastante sal. Parece que vai ficar salgado, mas... você vai massageando aqui, ó... até... até sair mais. Dá pra você fazer com... com um repolho, ou com... a selva também dá. Não sei, uma hora eu posso até fazer uma experiência, para ver se consigo fazer com... com folha de coude. Tá vendo, eu vou fazer. Tive uma ideia aqui, rapidinho, ó, ó, ó. Já, ó, não meia do gol no dedão, tá vendo o suco, ó. Ó, 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 ó. É só soltando essa água. Tem que soltar a água. Ó, ó. Ideal, ó. Ideal, ó. Ideal para... você comprar um repolho da fazenda, ó. Quando mais fresco, melhor, ele vai soltando essa água, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Não tinha água nenhuma no começo. Ele vai curtindo no sal. ó. Agora, eu pus umas folhas de louro ali. Eu acho que eu vou até colocar um... Colocar um... Colocar um escondimento aqui, fazer uma experiência. de pimenta. Não, pimenta. Não, pimenta de... De girai. Ah, pimenta aqui, pedindo pra minha mulher me ajudar aqui. Não, não, essa outra, o campinha branca, não, isso, vou colocar aqui, vou colocar aqui essa pimenta aqui, que você já viu na outra receita, que é a arroeira pimenteira, a pimenta branca e a pimenta preta, na receita original é só sal e repolho, vou fazer aqui para ver o que vai dar, olha, tanto de água que saiu já, olha, vou experimentar aqui, e não tá, tá tomando salada, coloca no pote, vou colocar aqui, olha, vou colocar aqui, olha, vamos dar um pouco, o certo é encher esse pote aqui agora coloca a água e soca aqui bem, isso tudo debaixo d'água agora pega umas folhas, uma mão solta leve aqui, pegar uma folha aqui, põe duas folhas aqui bem debaixo d'água esse aqui é um, é um outro chucrute que eu tenho que fazer eu fiz com repolho roxo, deixa eu tirar isso aqui com o resto d'água aqui esse aqui ó, fiz com repolho roxo, eu fiz ele antes de dezembro, no comecinho de dezembro tá excelente o sabor dele, eu gosto de comer ele com pão, com manteiguinho, põe no pão, com arroz, é ótimo agora é só fechar aqui, colocar uma folha aqui, tá bem baixo é só fechar aqui, ela colocar um deixa eu achar um copinho aqui, uma xícara deixa eu achar um copo aqui, uma xícara isso aí que ela vai pegar o repolho ó, o copo tá lá pra pressionar tudo pra baixo agora eu vou eu vou agora só vou embrulhar com papel alumínio melhor é um pano só limpar aqui vou embrulhar com pano vou embrulhar com pano e colocar num lugar num lugar escuro eu coloco ele geralmente dentro do armário ou no fogão uns quilos, uma semana mais ou menos e mais pra frente eu faço outro vídeo pra vocês bom, deixa um like aí no deixa o dedão no like aí, dá um joinha aí pra descobrir o que não, ó deixa o joinha aí forte abraço a todos que estão inscritos aí no canal e compartilha com seus amigos aí olha a receita aqui do canal tchau forte abraço a todos, fiquem tudo na paz na paz de Deus